Oi gente, aqui é a Lara e hoje a gente vai fazer uma parada muito legal. Hoje a gente vai falar sobre umas paletas que eu ganhei no começo do ano mais ou menos da Huda Beauty. Sim, essas paletinhas maravilhosas! Gente, eu sou muito, muito fissurada nas sombras da Huda, eu confesso que no início eu achava tipo ah, sei lá, ostentação assim né, tipo não precisa e tal. E aí eu comprei essas três paletinhas aqui, essas duas e essa aqui que me encantou tipo na hora que eu vi a embalagem eu falei, né, no caso eu comprei o livro pela capa e me encantei demais com as novidades que tem nela aqui dentro, tá? Eu não vou fazer um vídeo hoje sobre essa paleta especificamente, quero depois falar só sobre ela. Hoje a gente vai falar sobre essas duas aqui e vamos fazer uma make com esta aqui. Então se você gosta do assunto já deixa o seu like por favor, porque é muito importante pra gente. Não deixa o YouTube nos gongar, por favor! Se inscreve no canal e ativa o sininho, falou? Essa paleta aqui é a Huda Beauty Amethyst Obsession. E essa aqui é a Huda Beauty Topaz Obsessions. As duas são maravilhosas de lindas. Primeiro eu vou mostrar essa aqui pra vocês. Que então, bom, a caixinha dela é de papel, tipo um papelãozinho assim. Só que é bem grosso e eu nunca tive problema com ela, na verdade eu achei que ia sujar muito, que ia dar problema nesse sentido. E na real que não, não suja, é... Claro, assim, suja como qualquer outra paleta normal. Mas comparar uma dessa aqui com uma da MAC, acho que a da MAC suja bem mais do que essas aqui. Ou tipo da NARS, por exemplo, que é super difícil de limpar, enfim. E ela suja bastante também. Essa aqui é bem tranquilinha. E aí abrindo ela, a gente tem um super espelho. O meu tá meio sujo. Mas aqui a gente tem um espelho gigante. Então, tipo, é ótimo pra levar em viagem. Eu maquio muito no carro. Então pra mim facilita muito, tipo, ter um espelho desse tamanho e poder já usar essas sombras. E aí aqui a gente tem as sombras da Huda. Sério, essa paleta é incrível. Eu achei que ia ser só as brilhantes, que iam ser, tipo, mais fáceis de pegar assim no dedo. Mas todas são muito, muito, muito tranquilas de pegar. Ela tem uma super pigmentação. Então tem que tomar um cuidado com ela quando elas for... Você... Então tem que tomar um cuidado quando você for passar elas no olho mesmo. Porque elas realmente pigmentam muito bem. Essa aqui, ela me surpreendeu muito em relação à maquiagem social. Porque ela tem a mesma coisa, né? Esse espelhão grande. E essas cores são, tipo, muito lindas, muito maravilhosas. Eu confesso que no dia que eu vi essa sombra, essa paleta, eu achei assim... Hum, não vou usar muito, né? Tipo, roxo, sei lá. Usar, tipo, no olho, assim. Meio difícil pra sair, enfim. E pensei que eu só ia usar ela basicamente pra maquiagem artística. Que quando eu vi a pigmentação dessas belezuras aqui, eu pensei... Nossa, maquiagem artística, de certeza. E realmente, elas funcionam muito bem pra maquiagem artística. Essas paletas são sensacionais por causa da pigmentação delas e das cores. Que são super diferentes. Eu tô falando muito rápido. Jesus, pausa. Só um segundo. Bora. Essa aqui é a minha sombra favorita dessa paleta. Na verdade, eu acho que das duas paletas, essa é a minha sombra realmente favorita. Parece que a sombra é roxa, tipo, cintilante, assim. Mas o brilho dela é azul. E eu fiquei meio, tipo... Ah! Mas quando eu passei essa sombra pra fazer um swatch, eu fiquei incrível, chocada, maluca por essa sombra. Essas são todas as cores que a gente tem nessa paleta. E essa aqui é aquela cor que eu falei pra vocês. Eu não sei se na câmera dá pra ver o quanto ela brilha e o quanto ela é linda. Porque ela tem esse brilho meio azulado, assim, junto dela. Acho que de todas ela é uma das que mais brilha. Essas duas aqui são, com certeza, as que mais brilham. E essa aqui também tem um brilho bem bonito, mas ela é um pouco mais escura. Dá pra ver claramente que as matte, elas têm a pigmentação bem forte. Elas são um pouco mais difíceis, um pouco mais durinhas de passado que as que são brilhantes. São brilhantes, mas elas são maravilhosas. Completamente. É realmente algo que eu indico super, porque elas têm cores muito fáceis de usar. Por mais que elas sejam coloridas. Mas que você consegue usar facilmente em uma maquiagem social pra noite. Ou fazer um olho mais de boinhas. Então, gente, agora que vocês já viram os swatches, vamos começar a ver como é que elas comportam no nosso olho. No meu olho, no caso, no nosso não dá. Mas o meu vocês conseguem ver. Então, como eu falei, a gente vai usar essa paletinha hoje. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando uma maquiagem com essa aqui. E também outra com a nude. Gente, provavelmente eu não vou conseguir usar todas as cores com vocês. Mas chega aqui perto, que a gente vai usar o máximo que der, tá bom? Beleza, chegamos perto. A primeira cor que eu vou usar é essa aqui. Pra fazer o meu côncavo e dar uma esfumada. Usar ela como sombra de transição mesmo, tá? Vou usar este pincelzinho aqui. E realmente, gente, ela tem que tomar muito cuidado. Tipo, não sei se vocês perceberam, mas eu assoprei. O negócio é dar uma batidinha. Ela até sai um pouco aqui. Porque realmente ela tem bastante pigmentação. Então, se eu não tomar cuidado, vai virar um... Um shabu aqui. Um negoção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No final, eu vou dar mais algumas considerações sobre o que eu acho dessas sombras. Como é que elas se comportaram com o pincel também, tá bom? Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar gordinho, pra dar uma esfumada nessas bordas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto